Fala aí galera, beleza? É o Paulo que tá falando aqui com mais um Hangout ao vivo, que eu adoro fazer Hangout ao vivo, só que é claro, sempre me atrapalham porque eu quero abrir o YouTube aqui também, só que existe um delay. E enquanto o YouTube não aparece, eu vou ficar falando aqui. Na hora que eu esquecer, daqui a pouco você vai ouvir minha voz. Nossa, só um pouquinho galera, pera aí, aguenta a mão. Pronto, agora pausei. Agora sim, agora nós estamos ao vivo 100%, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Aqui são 8 horas da noite, ou 20 horas. E aí no Brasil, o horário de Brasília é 21 horas, né? E eu tô aqui com o meu amigo Paulo Barros. Fala aí, Paulão. Paulo. Oi. Olha, o cara tá... Ah, deu? Tô aparecendo. Tô tão bonito que o cara ficou até hipnotizado. Galera, o Paulo Barros é do Inglês Winner. E nós vamos falar disso, mas antes de mais nada, eu tenho que agradecer a Silmone e Silvério. A Silmone, ó, se vocês não sabem, ela é colunista do canal Perguntas. Tira o áudio, meu. Você tem que tirar o áudio do YouTube. Tá ligado? É o teu, ó. É o teu áudio que tem que tirar. Você que tá com... Tá ligado no teu? Minimiza a tela aí, ó. O meu? É o teu, é. Isso que eu falei que ia acontecer comigo, aconteceu com você. Porque aqui tá quietinho. É o teu aí, ó. Ah, cara. Não, não é o meu. Ah, velho. Tá perfeito aqui pra mim. Procura tuas janelas todas aí, que tem janela do YouTube aí. A única janela que eu tô aqui tá pausada. Deu. Era eu mesmo. É retorno? Era eu. Aí você. Aí, menino, vem. Tá vendo? Tá, sacanagem. Então, Paulo, isso acontece direto, cara. Mas deixa eu voltar. Simone, Silbera, um beijo. Simone é colunista do canal Perguntas. Dentista, professora, mãe, esposa, filha. Essa mulher é milha e uma utilidade. E eu tô falando obrigado, Simone, porque a Simone, ela deu uma investigada na vida do Paulo, do Paulo Barros. que ela sabe... Ela não. Nós, agora, sabemos mais coisas sobre a vida dele que ele mesmo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui mais. Ó, vou começar o Periscope aqui, ó. Deixa eu ver rapidinho. Pra galera do Periscope, que não pode deixar. Beijão pra galera do Periscope. Peraí, deixa eu virar aqui. Aí, pronto. Agora já tô com a galera do Periscope começando ali. Com vocês aqui. Fala, fala aí, menino feio. Cara, brigadão por você pegar, tirar um pouquinho do teu tempo pra fazer esse bate-papo aqui, cara. Tudo bem? Tudo bem, cara. Beleza, pura. Eu que agradeço pra você me convidar aí. E... Tenho quase certeza que já tem milhares de pessoas assistindo. Não, eu agradeço. Eu não sei, mas pelo menos a minha mãe tá assistindo e a minha filha, quando eu dei logo um tapão na orelha, eu falei, vai assistir esse negócio, menina. Pelo menos duas pessoas estão assistindo. Com certeza, minha família também deve estar assistindo. Então, lógico, vamos aí umas cinco ou seis pessoas. Mas, ah, cinco ou seis pessoas é melhor do que ninguém. É o que eu falo pra galera. Com certeza. Sem as pessoas que se inscrevem no canal, que seguem, que comentam, eu ia ser mais um tonto aqui e você é a mesma coisa, né? É verdade. Eu falo, assim, como as pessoas são muito importantes para o YouTuber. Mas, antes de mais nada, galera, se você não conhece o Paulo ainda, é só você no YouTube procurar Inglês Winner. Eu até deixei o link na descrição deste vídeo. Ele é que tem o maior canal de aulas de inglês no Brasil. e um dos maiores do mundo. Ele está fazendo isso faz tempo também, né, Paulo? Com certeza. Já fazem alguns anos. Desde 2007, acho. Uma coisa assim. Iniciar de público. Não, até não. Até que eu estou aqui. Ah, uns sete anos já, por aí. Então, e o legal do Paulo, o que eu pedi para ele vir aqui também, é porque ele já morou aqui nos Estados Unidos, já teve comércio aqui nos Estados Unidos, já faliu, já sucedido. O cara já passou por tudo. Espera aí, mostra aí de novo. Mostra aí, mostra aí. Agora eu coloquei ele em você. Olha lá, a bandeirinha. O Paulo já fez de tudo aqui. Então, Paulo, antes de a gente começar, me dá um resumo do canal Winner, primeiro. Do teu canal. Tá. Um resumo do meu canal é... É um projeto que eu comecei quando eu estava aí nos Estados Unidos, ainda, para ensinar as pessoas a aprender inglês, porque é uma coisa que eu sempre quis, e sempre gostaria que existisse esse tipo de informação para mim, disponível. Então, eu resolvi criar isso para ensinar as pessoas mesmo, ajudar mesmo as pessoas a aprenderem inglês, que é uma língua que, para mim, é super importante, abriu muitas oportunidades. Hoje, o meu trabalho, ele é todo, basicamente, o elemento essencial dele é o inglês, porque foi porque eu aprendi inglês eu consegui viajar para fora, fazer tudo isso. E fazer tudo isso que, provavelmente, a gente vai falar aí, que eu fiz nos Estados Unidos, estou fazendo aqui hoje, tudo é por causa que eu resolvi um dia aprender inglês. Então, o resumo do meu canal é que ele ensina inglês para as pessoas que têm interesse em aprender essa língua, através de vídeos, leituras, diálogos e qualquer outra coisa que baixa na minha cabeça e que dá vontade de botar lá, expressões, coisas que eu aprendi nos Estados Unidos, eu coloco lá. É isso aí, resumindo. Legal. Você tem quantos inscritos? Mais de 300 mil hoje, né? Sim, 300, sim, acho que 14, 15, sei lá, algo assim. E depois, aqui, você vai para 400 mil depois desse vídeo de hoje. Depois, a gente deve estar só dando os... Então, Paulo, fala aí, você tinha quantos anos quando você veio para cá, cara? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 24. Acho que até fiz meu aniversário de 24 lá, foi em 2004. É, foi isso aí. Tinha 24 anos. O Paulo, ele é do Rio Grande do Sul. Só tem homem aí só, né? É todo mundo macho? É. Claro. Aqui todo mundo é macho, cara. Lugar de macho é mulher bonita. É verdade. De que lugar? Porto Alegre, você falou, né? Porto Alegre, Porto Alegre. É isso aí. Engraçado que eu conheci tanto... Eu não conhecia ninguém do Rio Grande do Sul depois que comecei esse negócio de canal Perguntas, cara. Eu conheci muita gente. Só que os caras que conheciam é meio aboiolada. Não, só... Canoas, não é? Onde é? Canoas? Canoas é pertinho aqui. Hã? É pertinho, Canoas. É pertinho. Então, né? Você começou a aprender inglês, inglês, com quantos anos? Já estava velho, já, né? Cara, sim, aprendi. Comecei a aprender inglês com 20... Não, acho que foi 20 anos de idade. 21, uma coisa assim. Comecei a aprender inglês. E aí, fiz alguns cursos e tal. E depois disso, viajei para os Estados Unidos. Mas estudei bastante sozinho também, antes de viajar, assim, autodidata mesmo. Fez alguns cursos, mas não terminei. Me fala, Tad, e por que você quis ir para os Estados Unidos? Assim, qual foi o maior motivo? Pô, para mim, para os Estados Unidos foi uma coisa... Primeiro, porque eu cresci com a cultura americana injetada na minha cabeça, né? Sempre gostei de rock, e sempre gostei dos filmes americanos, assim como todo mundo, né? Que é uma coisa que, não sei se é bom, claro, né? A gente tem aqui no Brasil esse tipo de cultura e tal, mas é um pouco da falta de capacidade do nosso governo de incentivar a produção da nossa própria cultura. Mas, enfim, eu gosto da cultura americana, acho super legal, gosto dos filmes, gosto da música. E eu sempre tive esse sonho de conhecer os Estados Unidos, porque tudo, pô, as bandas que eu gostava, Guns N' Roses, os atores, atrizes e tudo. Então, pô, eu sempre que eu via nos filmes e via nos videoclipes, eu sempre queria conhecer esse país. E adoro o inglês, para mim, assim, é a melhor língua do mundo, acho muito legal. Então, eu fui para realizar esse sonho mesmo. E quando você veio? Você veio para onde, quando você veio para cá? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Maryland Ocean City, que é naquele... é um bracinho, assim, dentro do mar, bem pequenininho, uma cidadinha. Eu fui para lá, fiz tipo um intercâmbio, estava na faculdade, larguei e fui fazer um intercâmbio. Ah, então você não conhecia ninguém? Você não veio para cá na casa de conhecido, essas coisas? Não, eu conhecia já, eu tinha uma namorada e aí o que acontece? Ela vinha para cá, para o Brasil, que a gente já se conhecia há muitos anos desde pequeno. Ela é filha de brasileiro com americano, de uma brasileira com americanos. E aí, com americanos não, um americano não, um cara só. E aí, eu conheci ela desde pequeno. Daí, esse aqui, a gente começou meio que a namorar, assim, depois de um tempo, muitos anos, né? Porque a gente se viu quando já estava com 21, 22. E aí, ela me convidou para mim, para mim, ah, você tem que ir lá e tal, não sei o que, tal, 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 tal. Aí, eu não tinha dinheiro, né? Porque eu também não era, assim, meus pais não tinham grana, assim, para bancar uma viagem. Naquela época era super caro, bem mais do que é hoje. E aí, isso aí foi em 2004. 2003, 2004, que eu comecei, em 2003 eu comecei a planejar a viagem. E aí, a mãe dela falou que, não, eu pago a viagem e depois tu me paga. Me emprestou o dinheiro. Tu me paga com o dinheiro que tu vai fazer aqui. Daí, eu fiz esse intercâmbio para trabalhar. Daí, não fui para a casa dela, fui para trabalhar no McDonald's. Aí, fiquei alguns meses trabalhando lá no McDonald's, morando num hotel. Aí, depois morei numa casa com um monte de gente. Só que eu fui, assim, é engraçado que a empresa lá, que a agência informava, que nos enviou para os Estados Unidos, através do intercâmbio, informava, assim, ó, vocês têm que ter, no mínimo, assim, mil dólares para gastar, né, lá, e um cartão de crédito. Então, a maioria do pessoal que estava indo tinha grana, assim, o pai já liberava o cartão, dava aquele traveler's checks lá, com um monte de dinheiro. E, cara, eu cheguei, eu, tá, não, beleza, pode deixar que eu estou levando aqui, nada. Cheguei com 100 dólares no bolso lá, nem isso, eu acho que era 80 e poucos dólares, e tinha dinheiro para manter uns 3, 4 dias, porque eu estava confiando que a agência, o emprego que eles tinham mandado para a gente lá, ia começar já, rendeja já, né. Aí, foi isso aí. Você foi com um agente de intercâmbio que eles comem o emprego também? É, é porque, na verdade, assim, quando tu, pelo menos naquela época, tinha um programa que eles chamam de Work and Travel, uma coisa assim. Então, só que tem que estar estudando, tem que estar na faculdade, e aí tu pode, ó, tem um segundo grau também que tu faz o au pair, né, que daí seria para ser babá. Funciona mais para meninas, mas eu já fiquei sabendo que também eles aceitam homens como babá. E aí, esse, no caso, que eu fiz, já era um intercâmbio que tu vai ficar 4 meses, que é o verão dos Estados Unidos, tu fica lá, no nosso engriarmo aqui, né, tu fica no verão lá e ajuda, porque como é uma praia, Ocean City é um lugar de praia, e só fica bem povoado em época de praia, então eles precisam de muito estudante lá, de tudo que é lugar do mundo, para ajudar nas lojas, lancheiria, tudo isso aí bomba no verão, isso aí no inverno acaba com tudo, então é muita mão de obra temporária. E esses programas existem em vários lugares nos Estados Unidos, né, tem na Califórnia, tudo que é lugar, eu acho. Assim, aqui tem a, você falando, eu lembrei, a Disney tem esse programa também. Exato. É, esse mesmo programa tinha pessoas que foram enviadas para a Disney, e outras foram enviadas para a Califórnia, e aí no meu lá, eu ia para a Califórnia, mas no fim, a mulher da, o cara da agência mandou, ah, tu vai trabalhar não sei aonde nesse lugar aí, Ocean City vai trabalhar no McDonald's. Daí eu falei, tá, beleza, vamos lá. Certo. E depois, deputado, você foi, fez o programa, daí quando que você falou, ah, vou parar de ir para a escola, vou meter a mão trabalhar e vou virar o imigrante mesmo, aquele cara que veio para trabalhar e ter uma vida aqui. Bom, cara, daí, na época lá, o dólar estava bom que nem está hoje, para quem está lá fora, aí, tinha, nessa época lá, estava mais ou menos quase 4 reais o dólar. E aí, a galera estava recém começando a dar aquela bombada mesmo de brasileiro, chover nos Estados Unidos, né. E aí, eu tinha um monte de amigos lá que eu fiz, e os caras já começaram a arrumar emprego, lancheria, isso e aquilo, aí convidaram, cara, vem para cá, para o estado de Massachusetts, para você, você pode morar aqui e tal, tem, tem, ah, dá para comprar isso, comprar aquilo, que não sei o quê, papapá. Daí, eu peguei e já fui para lá, e os caras já me arrumaram emprego, e já comecei a trabalhar em lancheria. Você trabalhou com o que é lancheria? O que é isso, lancheria? Ah, lancheria, na verdade, que eu trabalhei, é, o, cafeteria, foi no Dunkin' Donuts, que eu trabalhei por muito tempo, que é mais forte lá, aí não é tão forte, né. Não, mas o norte, eu já morei em Danbury, em Connecticut. Ah, então, sabe, é, então, é, lá é bem forte. Já trabalhei lá, depois do Dunkin' Donuts, eu, aí eu tive o negócio do meu próprio restaurante, daí não deu certo, voltei. Então, você já está com um monte, estou com dociência. Não, não, vai lá, vai lá, que eu não quero atropelar o negócio. Não, 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 tá bom. Porque quase 10 anos, né? Sim, sim, 8 anos e meio, na verdade, quase 10 anos, é. Aí, depois eu fui de novo e fiquei mais um tempo, então foi, é, por aí, juntando, dá uns 9 anos. Isso que eu ia até perguntar, cara, eu acho que é muito, eu tento me imaginar voltando para o Brasil, cara. Cara, é assim, o que acontece, o Brasil, eu acho um país maravilhoso, mas, infelizmente, não adianta, você, assim, as pessoas falam, ah, tem gente que tem essa crítica aqui, ah, é brasileiro, vocês que falam mal do Brasil, tem síndrome de virar lá, dessas coisas, mas, cara, para mim, é preto no branco, entendeu? Tu desceu num lugar, o asfalto é bom, ah, tem corrupção nos Estados Unidos, claro que tem, tem podridão, tem, isso aí não adianta, coisa de sistema político tem, mas, cara, de uma certa forma, ah, tem gente que fala, pô, mas os Estados Unidos, em questão de guerra, né, vai lá e mata o povo dos outros, cara, o Brasil mata o próprio povo aqui dentro, com quadrilha, com ação, pô, aqui mesmo, cara, onde eu moro, é uma cidade normal, São Paulo, sei lá, você sai aí, cara, é assalto toda hora, esse tipo de coisa. E onde eu morava nos Estados Unidos, eu, por exemplo, existem cidades muito violentas, eu já morei numa cidade muito violenta nos Estados Unidos, que é praticamente quase tipo o Brasil, tu sai na rua, tu sai na noite, bom, não é, Chicopee é uma cidade, e Springfield, que são cidades que são consideradas das mais violentas dos Estados Unidos, então, se você sair à noite, tem lugares ali que parece, por exemplo, pô, sair à noite e ir naquele lugar e caminhar, vai tomar facada, sei lá, vai apanhar, uma gangue, você é assassinado, assaltado, enfim. Mas, o que acontece? Tem vários outros lugares que você não, você pode escapar dessa, 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 dessa coisa de violência. E onde eu morei, nos lugares que eu morei, geralmente foram cidades pequenas nos Estados Unidos, e tinha muita segurança, então, era bem diferente. Era o que era o interior do Brasil, antigamente, que já não é mais. Hoje em dia, no interior do Brasil, os caras já... Hã? Qual o nome do Brasil? Eu morei... Ah, cidades que eu morei, eu morei em Westfield, morei em... Como é que é? North? Ah, não me lembro agora. Eu morei em Westfield, morei em Pembroke, também, que é uma cidade, a última que eu morei, a maior parte do tempo, Pembroke, Hyannis, que é no Cape Cod, lá em Massachusetts também. São cidades menores, que, tipo assim, a polícia não tinha matado um cara lá, acho que há 20 e poucos anos. Ainda, o cara que eles mataram, depois de 20 e poucos anos, foi um brasileiro. Mas, cara, assim, a questão de voltar para o Brasil é difícil, cara. Você chega aqui, por exemplo, aí, geralmente, só se tu deixar muito dinheiro dentro do carro, eu não sei onde tu mora, como é que é, mas assim, se deixar dinheiro dentro do carro, dando mole, capaz de um cara vir quebrar teu vidro e roubar, sabe? mas onde eu morava, por exemplo, eu podia sair de noite no supermercado, com dinheiro, celular, tudo, cara, a possibilidade de uma pessoa vir botar arma na minha cabeça e roubar... é muito... Nossa, é mínima, é verdade, mas só você ganha na loto. É, exatamente, mas isso, assim, são regiões também, né? Nos Estados Unidos tem lugares que é bem perigoso, mas é o que eu te disse, tu pode escapar disso, se tu resolver, pô, vou me mudar para um lugar menos violento, beleza. No Brasil, hoje em dia, não tem, no interior, os caras estão explodindo o banco com dinamite, isso é terrorismo, cara. Isso a gente tem que ter, sei lá, na minha opinião, eu não sou a favor do exército tomar conta do Brasil, mas, assim, deveria ter o exército na rua pelo fato de que é um ato terrorista explodir o banco, entendeu? Com dinamite, é uma coisa que é guerra. Aí tu tem que ter o exército lá, eu acho que para defender o país, pô, mas não que eu queira, não que eu acho que o exército tinha que ser o governo brasileiro, mas sim, porque estão aí, sei lá, acho que o exército teria que ter uma serventia de defender o próprio país, o cidadão que é a gente. Mas, enfim, isso é uma discussão que não tem fim, né? Com certeza. Falando, você fala um negócio de política que eu não quero entrar em política, o Bruno... Ah, não, não, você é em política. Não, não, o Bruno me mandou hoje um negócio da Dilma, um vídeo da Dilma dando uma palestra. A mulher, ela falou tanta coisa errada, não é que ela falou a opinião dela, por exemplo, a minha opinião, eu não gosto de cor azul, eu gosto de amarelo. Não, ela falou coisas erradas, péssimas, a própria geografia. Eu falei para ele assim, Bruno, eu tenho vergonha de compartilhar esse vídeo. E não foi beleza. Nossa, e tipo assim, cara, isso, e não é montagem, porque eu ouvi da minha própria, do meu próprio... Sim. Cara, essa mulher é muito, muito cabeça de ovo, cara, incrível. Eu vou voltar lá, me fala. Tipo assim, ela é muito ruim mesmo, muito ruim. Não quero falar de política, não moro no Brasil, mas ela é ruim demais. Não estou falando que ela é uma pessoa, ela é muito ruim. A gente vai lá aqui, vou fazer uma pergunta para você aqui. No vídeo, é a pergunta do teu público, tá? Pergunta do teu público. Moleque, no vídeo que você fez sobre 50 fatos sobre você, você relatou que já passou por muitas dificuldades financeiras. Daí ele está perguntando assim, como você fez para virar esse jogo? Bom, na verdade, assim, eu passei porque, é uma história longa, mas, bom, eu passei em várias partes da minha vida, eu passei por dificuldade financeira. Acho que todos gostam, né? Já passou. É, exatamente. Mas assim, quando eu era criança, o meu pai, assim, ele tinha uma condição boa quando eu era bem criança, porque ele era diretor de uma empresa grande e tal, e, aí tu acostuma com aquela vida, assim, legal. Daí daqui a pouco ele inventou de abrir o próprio negócio dele, separou da minha mãe também, aí, enfim, só deu o Inhaca. Perdeu tudo para lá, a minha vida foi de um padrão bom para um padrão horrível. E aí, piorou mais ainda, porque, tipo, a gente ficou sem grana mesmo, era tudo, a maioria era adolescente, o emprego, hoje em dia, eu tenho quatro, uma irmã e três irmãos. E ficaram tudo com a sua mãe? Ficou todo mundo com a minha mãe. Então, o que aconteceu? Naquela época, eu não sei, provavelmente, se tu saiu do Brasil em 98, tu deve lembrar que antigamente no Brasil, hoje as pessoas reclamam, tem crise e tal, só que antigamente no Brasil, cara, tu abria um jornal de domingo e na segunda-feira tu saía para ir trabalhar, fazer o que fosse, tu via filas em volta do quarteirão para um emprego de faxineiro, não sei aonde, porque o desemprego era ridículo. Hoje em dia, apesar de ter uma crise, tu ainda enxerga gente precisando de pessoas para trabalhar, tu enxerga a placa de... Então, tem que... Olha, em 2004, quando eu saí do Brasil, eu cheguei nos Estados Unidos e eu ficava impressionado que, cara, olha só como é que é aqui nos Estados Unidos, tem placa de... Precisa-se de ajuda? E é inacreditável isso, que não tem pessoa para trabalhar. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2012, eu vi, pô, aqui, o Brasil, olha só, agora tu vê placa nas lojas, no shopping, precisa de vendedores, isso aqui, isso não existia antes. Então, não era fácil para um adolescente trabalhar e tal. Então, a gente passou bastante dificuldade financeira e tal, inclusive, assim, eu fui fazendo faculdade depois, a meio a pau e corda, assim, pagando de um jeito ou de outro, minha avó me ajudou um pouco, enfim, mas fazia poucas cadeiras e tal, e aí, depois desse... do intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos, cheguei lá, aí eu achei, pô, agora, vida nova, vou conseguir juntar uma grana aqui, porque o dólar era quatro pila, né, então, cara, vou juntar uma grana, vou trabalhar e tal, aí trabalhei e tal, daí veio esse negócio de restaurante, cara, tentei montar um restaurante, não deu certo. Então, vamos falar para o restaurante, tem até o nome do restaurante, ali no Brasil, não é? É, isso aí, aí era lá, isso, daí era na cidade de Ticopi, aí eu peguei toda a grana que eu tinha naquele momento e que eu tinha, eu já tinha juntado uma grana e a gente dividiu lá, eu e mais dois caras colocamos o restaurante. O restaurante não deu certo, eu parei de trabalhar para trabalhar só no restaurante e os dois caras continuaram trabalhando no emprego deles. Aí, cara, o restaurante não deu certo, eu naquele tempo não ganhei quase nada, então na hora que a gente vendeu o restaurante para uma mixaria, eu fiquei com uma mixaria só. Daí, o que acontece? Beleza, eu estava ali quase zerado, aí, tá, mas estava, não passava fome nem nada, tinha dinheiro para comprar comida e tal, pagar o seguro do meu carro, essas coisas, e pagar meu aluguel. Só que aí, o que acontece? Eu inventei de botar uma franquia numa escola de inglês lá, daí, eu fui lá falei com o cara, o cara, tá, me dá tanto e depois tu paga o resto, cara, botei a franquia, resumo da história, não deu certo, me endividei a fuzel mesmo, mais de, sei lá, acho que hoje deveria ser uns 200 mil reais, entrei em dívida. Mas é franquia de escola de inglês de outro brasileiro? É, de brasileiro, só que era para, inglês para brasileiro, mas estava dando super certo uma época isso aí lá, e depois, cara, aí eu fudei com os dois pés mesmo, caí, cara, de cabeça, atravessei o concreto e eu acho que fui até o centro da terra de tanto dinheiro que eu perdi e fiquei devendo. Eu fui devendo o pior, né? É, devendo é pior, cara. E aí... A pergunta que a pessoa falou aqui, você disse que faliu, o que você aprendeu com a falência? Então, aí o que acontece? Fui lá, respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo, os dois, cara, caí, fiquei devendo muito dinheiro, fali, tive que contratar um advogado para realmente, não tinha como eu pagar aquelas dívidas, era muita grana mesmo, aí contratei um advogado, o cara foi lá, me ajudou e tal, porque existe essa possibilidade nos Estados Unidos, declarava falência e tal, para lá, eu fiz isso, cara, só que aí, eu já estava ali há seis anos nos Estados Unidos, tive que voltar a trabalhar em restaurante, voltar a trabalhar no McDonald's, coisa que eu já tinha saído, já tinha passado daquela fase de imigrante que chega e toma dezesseis horas por dia de trabalho e tal, dois empregos, eu já tinha passado daquilo, aí é uma frustração gigante de ter que voltar, voltar para esse tipo de emprego e trabalhar em dois, eu trabalhava das três e meia da manhã, quatro horas da manhã no McDonald's, saía, ia para uma pizzaria, trabalhava até dez, onze horas da noite, e o outro dia a mesma coisa, deixa eu te cortar rapidinho, você falou, porque você ficou aqui no avião, vou colocar nove anos, depois de quanto tempo trabalhando no pesado, se você trabalhou pesado também, no McDonald's, não é pesado, né, foi o único que você fez, depois que você está trabalhando, depois de quanto tempo que você juntou dinheiro para, porque é muito difícil hoje em dia você juntar dinheiro trabalhando no McDonald's, cara, é, é muito difícil, é que a gente trabalhava em dois, né, daí trabalhava um de manhã no outro de tarde para poder juntar um dinheiro, e... Depois de quanto tempo trabalhando assim, nesses serviços que pagam pouco, você juntou dinheiro para conseguir o restaurante? Ah, eu, o restaurante não foi em grandes investimentos, então, assim, eu já tinha juntado uma graninha e a gente dividiu entre três ali, mas, depois daquilo ali, cara, depois trabalhando nesses empregos, eu nunca mais juntei dinheiro, porque era só para pagar a dívida, e aí, depois que o cara me conseguiu essa, a falência lá e tal, o que que eu fiz respondendo a pergunta para virar a mesa, para virar o jogo? Cara, eu tinha dentro de mim uma ideia que eu queria ter o meu próprio negócio, e queria fazer uma coisa legal e tal, e, cara, o que eu consegui fazer? Eu gostava de computador, eu peguei e falei assim, cara, eu vou virar técnico de computador, eu não sei porcaria nenhuma de computador, eu comprei um monte de livro, cara, chegava da pizzaria, comecei a estudar, 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 peguei e comecei a pegar computador velho, desmanchar, fiz curso online, não sei o que, rapidão eu estava arrumando computador, eu queria sair daquela vida de restaurante e talvez ter um negocinho de computação e tal, mas aquela ideia de ensinar inglês sempre teve na minha cabeça, porque eu tive a escola, tudo fali com a escola. Mas você já falava inglês mesmo ou você enroscava? Não, não, uma coisa que eu nunca deixei de aprender foi inglês, sempre estudei sozinho um livro mesmo, mesmo morando nos Estados Unidos, sempre procurei me conviver com pessoas, ter conversa com pessoas americanas mesmo, frequentar lugares para poder pegar essa experiência mesmo de conversar. Então, nos empregos que eu trabalhava eu sempre tirava vantagem disso, de estar em contato com pessoas americanas e tal, se elas pudessem me ensinar qualquer coisa eu estava sempre perguntando, conversando e treinando, então foi uma coisa que eu aprimorei bem. E aí, o que eu fiz para virar a mesa? Eu tinha essa ideia de lançar um curso em DVD. Aí eu peguei, vou lançar um curso em DVD, comecei a gravar, porque tu sabe um cara que tem aí, aquele xarope que aparece na televisão toda hora, o Zenari, que não sei o que. Então, esse cara, eu olhei, o cara teve uma ideia legal, eu peguei, vou fazer um DVD também, se o cara fez, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a querer fazer um DVD, só que nesse meio tempo vem surgindo o YouTube e tal. E cara, para mim, a virada de mesa, maior que acontece é a persistência, mesmo que talvez tu não tenha uma ideia exata de onde tu quer chegar, mas tu quer ter o teu próprio negócio, é a persistência, a persistência de aprender alguma coisa nova, talvez tu aprenda uma coisa, ah, mas não é isso, vai para outra, mas não desiste, uma hora, o meu, água dura, pedra molha, sei lá como é que é, água molha, pedra dura, tanto bate, tanto bate, tanto bate, o cara é insistente, cara, não tem como dar errado, aí eu insisti, insisti, botei esse negócio no YouTube, fui a fusel, cara, para tu ter uma noção, depois de nove anos, tá, depois de oito anos e meio, eu cheguei no Brasil, cara, zerado, só que uma coisa eu trouxe comigo, cara, que é uma coisa que eu falo para as pessoas, de dinheiro eu cheguei zerado, praticamente, não, cheguei zerado, zerado mesmo, sem um pilo no bolso eu cheguei aqui, só que, cara, uma coisa que eu falo para as pessoas, principalmente imigrante que mora nos Estados Unidos, eu falo, cara, aprende inglês, velho, porque se um dia tu for mandado embora dos Estados Unidos, a imigração te pegar, sei lá o que que aconteça, cara, tu tiver que ir embora, dar um pau aí, meu, tu chega no Brasil, uma coisa que eles não podem te tirar é o teu inglês, eles podem tirar o teu carro, tua casa, o que tu for, e com o inglês, velho, no Brasil, inglês fluente, se tu chegar aqui, tu tem emprego garantido, não tem arrego, cara, tu entra em escola de inglês, assim, para ganhar 17 reais a hora, tranquilo, pum, e outra coisa, chegar aqui no Brasil, depois de morar 2, 3 anos nos Estados Unidos, e não saber falar inglês, é um carimbo de ignorância na tua cara, entendeu, porque tu chegar numa entrevista de emprego, e o cara fala assim, é melhor até não dizer que morou nos Estados Unidos, que o cara chegar e falar assim, tu morou fora, morei 3 anos, então tu fala inglês fluente, não, o cara, se o cara vir falar comigo, isso aí eu falo, não, eu te contrato, sinto muito, então, pior que tá cheio de gente assim, sim, tanto é que eu tinha uma escola para brasileiro aí, né, cara, falando disso, vou botar outra pergunta, continuação aqui, porque a pergunta é a continuação, a outra pergunta, você vive exclusivamente do canal, do Inglês Winner? Sim, então, o que quer dizer, cara, depois, a virada de mesa, veio o canal, cara, depois de 5 anos do canal, eu já tinha ganho com o canal, só com o canal, eu já tinha ganho mais de 100 mil dólares, fazendo vídeos para o YouTube, em dólar que o YouTube paga, então, para mim, o que acontece, eu fali, cara, tomei na, a fusel mesmo, me ferrei, cara, levantei, continuei fazendo o negócio, e depois desse tempo, no YouTube, eu já, eu tinha ganho em 5 anos, 6 anos, por aí, já tinha dado, os ganhos do meu canal tinham sido mais de 100 mil dólares, e o que acontece, hoje, eu vivo exclusivamente só disso, e não é só do canal, eu vi, eu vi, eu vivo também do meu curso online, que eu fiz, eu gerei um negócio através do YouTube, então, não é só o YouTube, porque o YouTube é uma coisa variável, uma renda que, talvez, tu sempre vai ganhar, quando tu chegar em um determinado nível, mas, às vezes, é alto, às vezes, baixa, então, sempre tem uma variação, e aí, dali, tu pode gerar um outro negócio, daí, daqui a pouco, sei lá, pode se tornar, ou para mim, se tornar um negócio que é rentável, e da mesma maneira, é uma coisa que eu gosto, porque eu posso ajudar as pessoas, por um preço muito acessível, e ter uma renda boa para mim, e viver nisso, que é o trabalho que é o meu sonho. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora, que é legal, porque nos teus vídeos, qual que é a diferença dos vídeos do YouTube, porque agora, é curiosidade minha, tá? Sim, sim, tranquilo. Porque você, você dá aula grátis, você ensina como falar frase, como falar gíria, como fazer pergunta, se você, as pessoas assistem todos os seus vídeos, cara, e realmente seguirem, ela vai aprender alguma coisa. Vai, com certeza. Eu leio, tudo é que você, eu comento em muitos. Qual que é a diferença dos vídeos do YouTube, para o curso pago? Do vídeo para o YouTube, para o curso pago, é que o curso pago, é praticamente uma continuação do YouTube, com mais vídeos, vídeos inéditos, que não estão lá no YouTube. Então, tem mais explicação de frases, tem aulas de revisão, tem vídeos com diálogos, vídeos com leitura, então tem mais coisas, é mais material. Aí tem material para baixar também, PDF, MP3, esse tipo de coisa. Então, essa é a grande diferença, dos vídeos do YouTube, para o pago. Entendi. Outra pergunta aqui, dos seus, dos seus seguidores. Alguma, você é solteiro, né? Você é solteiro ou casado? Sou solteiro, agora. Ih, peraí, demorou para responder, Não é que eu não entendi, que você tinha pensado, se eu era assim, ela está assistindo. Imagina. Você é solteiro, então a pergunta aqui é, alguma aluna já se apaixonou por você? Ah, não sei, cara, teria que perguntar para ela, nenhuma se declarou. Então, você está acontecendo agora, 35? 36. 36. Aham. 36? Deixa eu falar, e por que não arrumou ninguém, não interessou, o que que, não sei que não é problema mesmo, mas... Ah, já, na verdade, a minha solteirice é recente, cara, eu já tive, praticamente casado, assim, já morei com uma pessoa e tudo, e... Tem filhos? Não, não tive filhos. Aí, meninas, ele é filho, mas, tipo, eu vou ensinar inglês. E ainda fala inglês. Ok, outra pergunta aqui para você. Qual o segredo para aprender tarde um novo idioma? Porque, na verdade, agora é para o meu público, tá? Essa é a pergunta do teu público, mas eu quero saber para o meu público. 90% das pessoas que saem no canal perguntam, classe média, alta, já com uma certa idade, dos 30 para cima, é a maioria. Sim. metade fala inglês razoável e outra metade não. Porque depois que a gente está velho, cara, eu falo, eu vim para cá com 20 e poucos anos, e eu, para mim, foi bem difícil. Engraçado, porque eu morei três anos em neighboring, e eu não aprendi a falar inglês. Eu fui aprender a falar inglês depois que eu vim aqui e casei com a americana. Mas é... É por causa que o meu meio era brasileiro. Sim. Eu não tinha necessidade de falar inglês. E como que faz para depois que eu vim aprender com o curso? Cara, é assim, para mim, acho que é a ferramenta principal para qualquer coisa, na verdade, não é nem questão de aprender. Eu acho que para você se estar bem na vida, se estar bem no emprego, aprender inglês, aprender chinês, aprender a tocar violão, cara, para mim, a ferramenta principal é a persistência, cara. Porque o que acontece, tem uma fotinho que resume bem isso aí, que é um cara se cavando numa mina e aparece uma comparação. Tem um cara, os dois estão escavando e aí falta bem pouquinho para eles chegarem onde está uma pilha de ouro. Aí é uma camadinha dessa finura de terra. E aí o cara de baixo continua e chega no ouro. Faltava só isso aqui e o cara de cima desistiu. Então, o que acontece, as pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, e é por isso que algumas pessoas vão para frente e as outras ficam, é porque elas desistem dos primeiros obstáculos. E isso é uma coisa que, Cid, eu sei que algumas pessoas já me relataram isso, que eu consegui incentivar elas a continuar além daqueles primeiros obstáculos que quase todo mundo se depara quando começa a aprender inglês, que principalmente é a frustração. E aí são aqueles, também aqueles rotos, os labels, que as pessoas criam e que elas nem sabem se é verdade, mas elas aceitam de outras pessoas que se dizem entendidas do assunto. Por exemplo, ah, inglês depois de velho não tem, ninguém aprende. Ou depois que tu tem 20 anos é muito difícil. E são coisas que fazem as pessoas pararem de tentar. Então, eu chamo isso de os dream killers, que são as pessoas que vêm para matar o sonho dos outros. Elas não fazem mais nada na vida a não ser ficar assassinando o sonho das pessoas. Então, às vezes, pode ver, tu está bem empolgado, cara, vou fazer um curso de inglês, não sei o que, a pessoa está alegre, vai fazer, e se ela continuasse naquela vibe, ela ia conseguir. Aí ela chega em casa, meu amigo, e conta para o pai que trabalha 50 anos no mesmo emprego, é um cara frustrado, conta para o irmão, para o cunhado, que é um cara que está lá, não sei quantos anos não consegue uma promoção porque é incompetente, sei lá o que, ou nunca procurou coisa melhor, não quis estudar, ele conta, vou fazer um curso de inglês. Aí começa. Ah, vai fazer curso de inglês, porque curso de inglês depois de velho não adianta, não vai aprender, porque o meu amigo diz que para aprender inglês fluente, o cara não sabe porcaria nenhuma, só fala baboseira. Então, fecha o teu ouvido para quem tem coisa negativa para dizer, vai e estuda, não importa onde tu começa, ah, eu comprei o curso do Paulo, comprei o curso de inglês, cara, compra o curso do Paulo, compra o curso de não sei quem, faça o máximo possível, eu posso te garantir, eu te garanto, se eu tivesse gasto 20 mil reais com o curso de inglês, já se pagou todos, muito mais, já se pagou muito mais do que isso. Então, estamos na vibe, estamos na vibe, quanto que eu estou cursinho? Vamos fazer propaganda do curso, quanto que eu estou para o Paulo? 199, barbadinha, para acessar por um ano lá. como é, 199 por ano? É, reais, e daí, depois eu vou fazer uma promoção que vai ser vitalício, mas quem comprar o curso por 199, se optar depois por comprar, que vai ser um acesso vitalício, mas não vai ser para muita gente, aí eu também vou dar o desconto do que a pessoa já comprou, por exemplo, se for 400 reais, o cara pode tirar os 200 que ele já pagou e paga só mais 200 e aí nunca mais vai pagar nada. Então, você acha que o Dreamer Killer Dreamer Killer? Sim, que é o que é o que é negativo na nossa vida, que fala assim, qualquer coisa, tanto que faz emprego, oportunidade, inglês, as pessoas que falam, não, você não vai conseguir, não vale a pena, que fala sempre uma coisa negativa. Você acha que se uma pessoa depois dos 30, vou falar minha mãe, minha mãe já tentou fazer inglês uma vez, e eu não sou do Dreamer Killer, eu falo para ela, vai mãe, vai, minha mãe está com uns 50 e poucos, 60, sei lá, eu falava isso aqui, foi uma vez ficar brava aqui comigo. E ela fala que ela não consegue, só de ela falar que ela não consegue, ela já não vai conseguir, não é? Claro, cara, a pessoa, quando, já tem um ditado que fala, se você fala que você consegue, você está certo, se você fala que você não consegue, você também está certo. E quando você fala que você não consegue, você automaticamente está matando as possibilidades de tentar, porque você está eliminando a sua possibilidade. Cara, olha só, tem uma história, conhece a rede KFC aquela, né? Claro. Tá, então, o dono, o Carmel Anderson, sei lá, o nome do cara. É, já morreu, enfim, mas a história interessante desse cara, entre muitas coisas, o que aconteceu? Ele resolveu lá, acho que com 65 anos, começar a montar essa rede, o cara já era velho, muito velho. Aí ele foi... Pera aí, galera, você ouviu esse, o Paulo falou assim, se tiver 65 anos, você é muito velho. Não, assim, o que eu estou dizendo é velho, para a mentalidade das pessoas, a pessoa é velha para empreender, digamos. Hoje em dia, se uma pessoa de 65 anos vier, dizer, ah, eu vou começar uma franquia, os caras já vão, ih, meu, fica com a tua aposentadoria, tu está velho, não sei o que, mas, enfim, o cara pegou e resolveu fazer isso aí. O que ele fez? Ele pegou, resumidamente, tinha a receita dele, ele pegou, montou numa van e fez o seguinte, eu vou sair batendo em tudo que é restaurante, e vou perguntar para os caras se eles querem aceitar a minha receita, e aí eles incorporam a minha receita no restaurante deles, e aí eles me dão uma porcentagem daquilo que eles venderem com a minha receita. Aí eles chegavam no restaurante dos caras, batiam na porta, opa, tudo bem, eu tenho uma receita, não sei o que, não sei o que, tu só me dá uma porcentagem da receita. Aí eles ficaram olhando para ele e falam, tá, você está de brincadeira comigo, né? Eu já tenho um restaurante, já tenho o meu frango, tu acha que vou te pagar por uma porcaria numa receita? Tá, então, resumindo, o que esse cara fez? Ele bateu em 1099 portas que ele recebeu não, antes de ele receber o primeiro sim. Ou seja, 1099 vezes essa pessoa bateu numa porta e alguém falou não para ele, não quero a tua receita, mais uma, não quero, mais uma, 999, 1099. Cara, aí tu te pergunta, e ele conseguiu, depois, na 1100, ele conseguiu um sim, e ali foi a primeira franquia dele, ele começou, e o cara virou uma das maiores franquias do mundo, tem franquia na China, o Escambau A4, multibilionário negócio lá. E o que acontece? Quantas pessoas hoje desistem no segundo não? Na segunda dificuldade, na terceira. Então o cara vai para a aula de inglês, vai para a quarta aula, ah, mas eu não entendo, não dá, não sei o que, não, peraí, o cara foi 1099 vezes, até ele conseguiu um sim, vai continuar a persistência. É por isso que poucas pessoas chegam em algum lugar, e muitas não chegam, porque a maioria desiste. Se o cara continuar, tu não tem, olha, tem gente que acha que depende de talento, de isso, daquilo, cara, a maioria das pessoas de sucesso não é talento, é persistência. Porque quantas pessoas talentosas tu vê hoje que não tem sucesso nenhum? Olha, pô, vai no centro de Porto Alegre, tu vê pintor ali que tinha que estar ganhando dinheiro, o cara que esculpe uns bonequinhos lá com argila, tinha que ser um escultor famoso, o cara faz umas, pô, cara, tu vai no Nordeste, vê aquele pessoal que pinta, faz artesanato, mas, cara, às vezes o cara fala para ele, pô, cara, vai montar uma loja, vai fazer não sei o que, o cara desiste, ou não tem a mentalidade, ou ninguém guiou ele, e também, às vezes, o cara não quer, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Agora, se a pessoa não está tendo um sucesso que ela acha que ela deveria ter, aí ela tem que se perguntar, eu estou realmente dando tudo de mim para conseguir, então, acho que essa aí, para mim, a maior lição de ter falido de tudo foi a persistência. É legal você falar disso, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal Perguntas, pessoal, eu falo, o sonho americano ainda existe, é fácil, claro que não é, é bem difícil, como você falou, é difícil, mas a persistência, você saber focar no que você quer, e correr atrás, persistir, com certeza você vai conseguir realizar teu sonho americano, seja ele qual for. Legal você falar isso, deixa eu pular para a próxima pergunta rapidinho aqui, Paulo, quem é Anthony Robbins? Para você? É o cara, meu! Paulo, me fala um pouco dele, porque, por que você gosta tanto dele, você é um cara positivo, cara, é bem legal que eu conheci mais você, até o teu próprio público que está assistindo aqui, e o pessoal do canal pergunta, que eu sou um cara positivo, e eu sou da mesma forma, mas me fala do Anthony, quem que é ele? Cara, o Anthony Robbins é um americano aí, palestrante, motivador, empresário, multimilionário, é um cara que começou, assim, ele é um dos primórdios desse pessoal de, de, que tem, de motivação e tal, coaching, esse troço todo, ele, ele meio que começou, claro, não foi ele o primeiro, mas enfim, ele é um cara que se destacou muito, porque ele já aconselhou, presidente da república, pessoas famosas, já participou de negociações com um monte de gente, vários atores, lutadores de UFC, jogadores de tênis, ele já fez coaching com essas pessoas, e ele foi um cara que, não sei, uma parte difícil da minha vida, assim, eu escutava muito os DVDs, os CDs dele no meu carro, principalmente nessa parte da escola, que eu estava indo mal lá e tal, e o cara sempre fala isso, basicamente, a persistência, de tu, ter objetivos, e tentar, e nunca desistir, sempre, continuar tentando, traçar objetivos, se não der certo, tu tenta de novo, tenta de uma forma diferente, mas nunca desiste, sempre, senta, volta pra, pra mesa de desenho, faz de novo o plano, e tenta outra vez, então, é um cara que, pô, super famoso nos Estados Unidos, no Brasil, recentemente, ele tem ficado bem famoso, também, isso que eu falo, já tem livro em português dele, hein? Tem, tem, já tem, faz tempo já, um livro dele, que é super legal, é o Poder Sem Limites, e desperta o grande dentro de você, o Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, e a próxima pergunta é dele, também pra você, tá aqui, as ideias de Anthony Robbins, as ideias de Anthony Robbins, mudaram sua forma de viver, qual foi o clique que te ajudou, transformar uma situação? Cara, assim, o Anthony Robbins, por exemplo, as ideias dele, com certeza, seria mais como, eu consideraria assim, esse cara é um amigo que não me conhece, sabe, todo mundo fala que, ah, tem gente que diz que não precisa, eu não preciso dessas coisas motivacionais, não sei o que, mas todo mundo gosta de receber elogio, gosta de receber uma palavra de incentivo, então, de certa forma, tu também, todo mundo necessita de, todo mundo é feliz quando alguém chega, e dá uma palavra boa, ou fala, não, você vai conseguir, pô, super legal a sua ideia, não sei o que, e esse cara, ele tem essas palavras nos cursos dele, nos áudios dele, nos vídeos, então, eu sempre, pra não desmotivar, uma das coisas, eu ficava sempre tocando esses áudios, e, pra mim, eu acho que o clique mesmo, vem de você mesmo, tendo persistência, vai vir, não é uma força, mas, eu acho que é meio que uma lei de ação e reação, você tá andando pra frente, e tá empurrando as coisas, alguma coisa vai acontecer com aquele movimento que você tá fazendo, ficar parado, sentado, esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer nada, só vai acontecer pra vida dos outros, pra sua, vai continuar parada, como sempre, no momento que você se move, nem que seja pra algum lugar, vai pra direita ou vai pra esquerda, mas ficar parado, e não ir nem pra direita ou não ir pra esquerda, não vai acontecer nada, essa certeza pode ter, agora, se for pra esquerda, pra direita, vai acontecer alguma coisa, se for pra esquerda, vai acontecer alguma coisa, então, e quanto mais cedo você for, mais cedo vai dar errado, se tiver que dar errado, mais cedo você vai conseguir se recuperar, e mais cedo você vai conseguir chegar no caminho certo, então, eu acho que tem que tomar uma decisão, e fazer acontecer. legal, cara, muito legal, engraçado que eu falo isso também, eu falo que, na vida, ninguém fica parado, você anda pra frente, anda pra trás, mas parado não dá pra ficar, né? Exatamente. Cara, muito legal, agora tem outra pergunta que não tá aqui, que agora veio na minha cabeça aqui, tem pessoas, e tem situações, que às vezes, que nem a gente olha você, o cara vibra, positivo, vamos fazer acontecer, eu tenho a mesma mentalidade, eu sou, eu sou bem driver, tipo assim, só põe uma coisa na cabeça, eu faço acontecer, garantido, mas se eu errar, eu faço acontecer, se eu colocar na cabeça, já era, então a minha esposa fica cutucando, é, coloca isso, fica milionário, por que não pensa em ficar milionário? Minha esposa é doidona também. Agora, me fala uma coisa, qual é a tua opinião, qual é a tua dica, pras pessoas que tem personalidades diferentes, porque a tua personalidade, a minha personalidade, eu sou meio doidão, a gente faz acontecer, mas tem gente que é meio acanhada, eu falo que eu e minha irmã, nós somos totalmente diferentes, minha irmã é de sucesso, minha irmã ocupa um cargo ótimo, uma servidora pública, entendeu? Mas ela é totalmente calma, não é doidona, ela vai de acordo, tipo assim, ela faz acontecer no ritmo dela, quais as dicas que você poderia dar para alguém, que queria ser que nem você, que queria acreditar, mas não acredita, mas não vai, não tem self-esteem, auto-estima? Sim, cara, eu vou te dizer sincero, eu já sofri muito com falta de auto-estima, e já até passei por depressão, e coisas que às vezes as pessoas olham e falam, ah, se não, se não, tu não passou por isso, então por isso que eu acredito, que qualquer pessoa consegue, porque teve uma época na minha vida, que eu achava que eu não ia conseguir nada, eu ficava pensando, cara, eu tenho toda essa vontade dentro da minha cabeça, mas eu sou muito fraco para agir, então eu ficava com essa mentalidade, eu nunca, eu não fui sempre um cara que, não, eu vou lá e faço o contexto, não sei o que, porque isso é o que eu via nas pessoas também, eu olhava assim, um cara talvez que nem eu estou fazendo agora aqui, falando isso e aquilo, não sei o que, porque eu fui para os Estados Unidos, fiz isso e acontecia, e fali, me levantei, e eu ficava pensando, pô, mas esse cara, ele é assim, ele é um cara forte, ele é um cara que, e eu não sou desse jeito, eu pensava assim, até quando eu estava indo para a faculdade, porque eu estava fazendo a faculdade errada, eu odiava aquele negócio que eu estava fazendo, então eu falava assim, cara, como é que eu vou trabalhar em um escritório, coisa horrível, que frustração, não é uma coisa que eu quero, e aí até que eu larguei mesmo para ir para os Estados Unidos, então, cara, o que eu posso te dizer assim, a pessoa que quer fazer alguma coisa, quer sair fora, quer trabalhar, quer ter o seu trabalho do sonho, que nem hoje, eu posso dizer, com toda certeza, eu trabalho no trabalho dos meus sonhos, cara, chega, para te ter uma noção, domingo eu estava trabalhando, cara, mas não é trabalho, é um negócio que eu gosto tanto de fazer, para mim eu sento no computador, faço tranquilo, hoje, cara, comecei 8 horas da manhã, estou aqui agora, 10 horas da noite, cara, e estou feliz aqui falando contigo, cara, isso aqui é parte do meu trabalho também, entendeu, claro, não é, não estou, não está me pagando, nem eu estou te cobrando, nem nada, mas, de certa forma, é o nosso trabalho, porque a gente tem que manter também o nosso canal, e tem que engajar com as pessoas e tudo, então, isso é uma liberdade que eu tenho, que antes, trabalhar 4 horas para um emprego, que eu não gostava, era horrível, era uma tortura, e hoje, para mim, trabalhar 10, 12, às vezes eu durmo 3 horas, porque eu acordo de manhã, já estou fazendo não sei o que com vídeo, e para mim, isso é um prazer todo dia, eu não tenho aquele problema, ah, segunda, chega domingo, começa aquele frio na barriga, putz, amanhã é segunda, ou está na quarta-feira, no meio da semana, já está implorando para chegar, eu, para mim, isso acabou, então, o que eu acho para as pessoas que têm personalidade diferente, primeiro lugar, tem que tirar uma coisa da cabeça, achar que todo mundo tem que ter sucesso financeiro, isso e aquilo, essa obsessão por dinheiro, esse tipo de coisa, eu acho que a pessoa tem que fazer o que gosta, e ser feliz, porque quando você faz o que você gosta, o dinheiro é consequência, agora, olha só, eu faço artesanato, eu amo artesanato, mas não dá dinheiro, calma, aprende a ganhar dinheiro com artesanato, aí você pode começar a explorar, se você tem essa vontade, ah, como é que eu posso ganhar dinheiro com artesanato, vamos olhar na internet, tem, pode, dá para botar vídeo no YouTube, dá para fazer uma escolinha online de artesanato, daqui a pouco, dá para vender um livro, dá para vender um kit de materiais, isso, vale a pena, se você tem interesse, porque está relacionado ao trabalho que você, ama, então você começa a pesquisar, como ganhar dinheiro com artesanato, como ganhar dinheiro no YouTube, como ganhar dinheiro na internet, vai vir um monte de porcaria de informação, mas isso aconteceu comigo, quando eu estava querendo fazer YouTube, ganhar dinheiro na internet, ou viver da internet, veio muita porcaria, mas quando você tem persistência, tem que ter um pouco de bom senso, não cair, não vai atrás de fórmulas milagrosas, que vão te dizer, ah, você vai ganhar dinheiro, trabalhando duas horas por dia, essa é a fórmula do negócio, que não sei o que, que você vai lançar, vai ganhar um milhão em não sei quanto tempo, isso tudo foge, foge disso aí, porque não vai dar certo, vai gastar um monte de dinheiro, então vai atrás de informações boas, que te dão, talvez o cara cobre um cursinho, pô, se não está cobrando um valor absurdo, compra, porque vale a pena, investimento por seu negócio, daqui a pouco, eu estou dando o exemplo do artesanato, daqui a pouco tu tem uma empresa, daqui a pouco tu tem um canal no YouTube, ensina artesanato, vende curso, não sei o que, tu está ganhando 10 mil por mês, pronto, pô, está legal, um salário que dá para te viver muito bem, beleza, entendeu? Então, isso dá para fazer com qualquer nicho, eu acho que a pessoa tem que fazer uma coisa que ela seja feliz, e tentar arriscar, que eu arrisquei, assim, é difícil dizer para a pessoa arriscar, principalmente se a pessoa tem família e tudo, mas dá para começar fazendo uma coisa nas horas vagas, como eu comecei também no YouTube, tu começa fazendo nas horas vagas, e vai mudando, à medida que a coisa vai aumentando, tu vai deixando o trabalho normal e vai, mas aí tem que, questão de prioridade também, aquela cervejinha, com o amigo, ah, mas o meu futebol do domingo eu não largo, beleza, não largo o teu futebol do domingo, mas também a oportunidade boa não quer te pegar, tu não larga o futebol, mas a oportunidade também não está nem aí para ti, entendeu? Então, tu tem que terminar, ah, sexta-feira eu tenho que sair, tenho que tomar cerveja, vai lá, enquanto tu está tomando cerveja, tem gente editando vídeo no YouTube, tem gente escrevendo um script para um vídeo, tem gente criando um produto para vender, aí cada um escolhe o que é, agora, faça isso, faça com convicção, não chega lá na frente e fica reclamando que não teve oportunidade, que não sei o que, vai contar todos os minutinhos que tu passa na frente, da novela, no WhatsApp, não sei o que, tu vai ver que no final do ano, cara, isso é até impressionante, eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, que a maioria dos americanos assistem, não sei quantos minutos de televisão, por semana, por dia, não sei o que, eu sei que somando, cara, dava 12 anos no final da vida do cara, olha o que tu pode fazer em 12 anos, tu pode te formar na faculdade, especializar, aprender 250 línguas, aprender a tocar violão, não sei lá, então, não perde tempo, vai fazer alguma coisa que preste. É legal que você falou isso, eu estudo bastante também, as pessoas de sucesso, o que eles fizeram para ter sucesso, essas coisas, e uma coisa que a maioria, das pessoas de sucesso, não fazem, é assistir televisão, eles acham um desperdício de tempo, eles estão lendo livros, eles estão até assistindo uma matéria, coisas, que eles podem ganhar, mas novela, essas coisas, porque sabe como você falou, você está assistindo novela, você está deixando de aprender inglês, você está deixando de investir em você mesmo, seja no que for. Mas legal. Exatamente. Cara, muito bacana, mais uma, a última pergunta, oficial, olha a hora, e vamos falar, fala pra caramba, é bom falar, você é dos meus, cara, você é dos meus. É engraçado, galera, vou até falar, não ia falar, vamos falar, logo que a gente entrou, eu estava conversando, Paulo falou, quantos inscritos você tem? Ela falou, eu tenho 44 mil, eu falei, ainda não ganhei dinheiro com isso, ele olhou assim pra mim, eu falei, o que que foi? Ele falou, não, tipo assim, se você realmente quiser, e ele repetiu tudo que ele falou pra vocês, ele falou em poucas palavras pra mim, que a gente não tinha tempo, e foi até interessante, obrigado, viu, Paulo, por ter falado isso, porque, na verdade, mesmo você sendo uma pessoa como a mim, que eu sou, eu tenho confiança, como fala, confidente, confidente. É, é, autoconfiança. Eu tenho autoconfiança, eu acredito que eu posso fazer as coisas, mas eu não, com o negócio de YouTube, assim, eu falo, ah, não vou comprar, tipo assim, sou eu, hoje, mas que ele falou, se é realmente o que eu quero, quantas eu já falei em vídeo, falei, poxa, seria legal se eu viver isso de YouTube, porque eu amo fazer isso, é um barato, ajudar as pessoas, plá, 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 então, se realmente é isso que eu quero, eu tenho que fazer a correria, me preparar pra fazer, legal, obrigado, mais uma aqui, última pergunta aqui, Paulo, seus alunos devem te contar centenas de histórias de sucesso, graças ao aprendizado de um novo idioma, você lembra de alguma história que você poderia compartilhar com a gente, pelo menos uma? Claro, assim, uma história simples, mas que já me deixou super feliz, foram, eu tava voltando dos Estados Unidos a última vez agora, tava no aeroporto de Guarulhos, e o avião atrasou, e aí eu fiquei na fila, do, porque a Gol mandou a gente ir lá pra fazer um remanejo lá de voo, enfim, porque como atrasou o avião vindo dos Estados Unidos, terminou que a gente perdeu o avião, aí deu uma paica numa fila lá, o pessoal tava meio irritado e tal, aquele silêncio calorão em São Paulo, e eu fiquei parado na fila, chegou a minha vez quase de ir pro caixa, e um filão atrás de mim enorme, eu comecei a ver um pessoal, um rapaz e uma menina, acendando pra mim, ah, oi, não sei o que, então eu pensei, pô, eu não sei se eu conheço essa pessoa, porque, mas tá indo pra Porto Alegre, eu acho que talvez deixa, deve ser de lá, né, deu só, opa, tudo bem e tal, aí, os caras vieram com a menina, não, eu tenho que te cumprimentar, não sei o que, deu, tá, beleza, aí ele chegou bem perto, e veio os dois, assim, deixaram as malas lá na fila, e cara, a gente tem que te agradecer muito, não sei o que, porque, você, pô, a gente acabou de voltar da Flórida, agora usamos muito das suas aulas lá na Flórida, comprando aquelas aulas que você ensina a comprar, perguntar preço, falar nome de coisa, a gente usou muito daquilo, cara, salvou mesmo, foi muito bom, não sei o que, papapá, me agradecer, bate de coração, muito obrigado, e aquilo ali eu fiquei super emocionado, assim, porque, na verdade, o trabalho, a intenção é essa, ajudar as pessoas, e aí, quando vem uma pessoa de fora, que tu nunca imaginava, te reconhece ali, e agradece teu trabalho e tal, então, isso é super legal, já aconteceu mais de uma vez na rua, assim, mas essa é uma história que ficou bem marcada, assim, eu achei super legal, e fiquei bem agradecido por eles também, me dar a oportunidade de ensinar eles, a maioria dos canais de sucesso no YouTube, eu falo, que as pessoas fazem não pelo dinheiro, o dinheiro é a consequência, com certeza, o dinheiro é a consequência, e você ter que vender uma coisa, você ter que pedir dinheiro, sei lá, você tem que sobreviver, as pessoas que seguem você, que me seguem, que seguem esses canais, que eles curtem, eles entendem, que você tem família, você tem que sobreviver, não é? E existe uma coisa, cara, que infelizmente, se criou uma cultura, e um pensamento, principalmente, de que assim, falou em venda, ou negócio, alguém tem que sair perdendo, e alguém tem que sair ganhando, é assim que funciona o mundo dos negócios, vendeu, o cara que comprou é trouxa, e o que, ou o cara que comprou, tirou um descontão, fez o vendedor de trouxa, então as pessoas têm essa mentalidade, que tem que ter um ganhador e um perdedor, mas não é assim que funciona, existem coisas, por exemplo, eu posso dizer, os cursos que eu comprei de inglês, os livros que eu comprei de inglês, para mim, foram uma troca justíssima, ninguém perdeu, eu não perdi dinheiro, e o cara que vendeu, está lá milionário, dono da empresa de livro, editora, mas cara, se não fosse o inglês, eu jamais teria realizado, metade dos sonhos, que eu já realizei, então, se pagou muito mais, aquilo ali, as pessoas têm que parar de pensar, que determinadas coisas, são gastos, por exemplo, você mora na Flórida, há sei lá o quantos anos, não vou fazer o cálculo aqui, porque eu também nem sei, mas enfim, já mora há não sei quantos anos, você tem uma informação, informações, talvez, para abrir uma empresa nos Estados Unidos, não é injusto, você, digamos, sinceramente, você chegar e falar para um cara, que não está no Brasil, eu quero abrir uma empresa, eu coloco mil reais, se o cara pensar, não, peraí, mil reais, para mim pegar essa informação contigo, ou fazer esse curso, não, negativo, não vou pagar mil reais, o ignorante é ele, porque no momento que ele te paga mil reais, e ele abre uma empresa nos Estados Unidos, e ganha cem mil, ele é muito ignorante, se ele não reconhecer que os mil reais, foi praticamente um prêmio, para ele te pagar mil reais, para ganhar cem, entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Agora, claro, existem pessoas que vão querer te vender coisas, por um preço absurdo, para ganhar na hora, e nunca mais olhar para a tua cara, aí você vai ter que usar o seu bom senso, para ver uma pessoa que você já acompanha, por exemplo, não estou mentindo, não estou fazendo puxação de saco, o Paulo, eu já conheço o canal dele, há um tempo, ou acompanho o cara, eu sei que é um cara honesto, o cara tem família, não sei o quê, peraí, tu acha que o Paulo, vai arriscar o nome dele, a reputação dele, por mil reais, porque ele está me vendendo um curso fajuto, que ele nunca mais me olhar na minha cara, para mim depois, e chegar no Facebook dele, e no YouTube, e ficar dizendo assim, ó, Paulo, me cobrou um curso de mil reais, me entregou uma folha, com medos de informação, que não presta para nada, o cara tem que ser muito otário, o cara pode vender, e um curso de mil reais, para que ele vai queimar o filme comigo, entendeu? Então, as pessoas, tem que analisar, e tem que ver assim, cara, é uma situação, não é que você está pedindo dinheiro, muito pelo contrário, você está entregando uma informação, que vale muito mais, do que você está cobrando, na maioria das vezes, então, eu compro uma coisa sua, é uma situação, é um win-win situation, eu ganho, você ganha, cara, você vive, porque você pode vender, para um monte de gente, na internet, você vende muito mais barato, que talvez uma loja, um curso, ou talvez um cursinho mesmo, então, você fica milionário, o problema é seu, beleza, está trabalhando, é honesto, e eu, com aquele mil reais, que eu te paguei, no teu curso, eu vou lá, abro uma empresa, e ganho dinheiro, e realizo os meus sonhos, entendeu? Nós dois, saímos ganhando, é, beleza, é uma alegria, para todo mundo, entendeu? Então, acho que, esse é o erro que as pessoas têm, de ficar achando que, ah, não, pagar, não sei o que, o cara está ganhando, e eu estou perdendo, não é isso. Você acha que é cultura, Paulo? Você acha que é cultura? Eu acho que é, principalmente do brasileiro, tem essa cultura de, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu comecei a consertar computador lá, que eu te falei, eu ia na casa dos brasileiros, e eles, ah, 50 dólares, para, 45 fechamos, 30, não sei o que, cara, os americanos, eles não vêm negociar, cara, o teu serviço, porque é falta de educação, ficar pechinchando com os outros, ficar pedindo desconto, isso aí é coisa de brasileiro, infelizmente, a gente criou essa cultura, até porque, a gente também criou a cultura do cara, que vem te vender, já queria te dar um, um talagaço, entendeu? Então, é dos dois lados. Eu acho que o brasileiro está acostumado a tomar tanto que... Exatamente, aí já fica sempre, pô, será que o cara está tirando vantagem, será que não está? Então, tu chega num lugar onde talvez as pessoas não façam isso, tu até te espanta. Uma vez, eu fui consertar o computador de um cara, eu falei, pá, vou cobrar, sei lá, acho que deu 40 dólares, 40 dólares, aí o cara pegou, me deu 60, aí eu, não, não, é 40, ele falou, não, não, 20 é porque tu veio até aqui minha casa, não sei o que, eu falei, cara, isso nunca ia acontecer no Brasil, cara, nunca ia me dar uma nota mais de 20 dólares. É engraçado, você falou isso, a minha esposa, eu gosto de brigadeiro, eu amo brigadeiro, então, no meu aniversário, tem uma brasileira, nossa amiga aqui, minha esposa compra brigadeiro, e minha esposa dá caixinha, a primeira vez, ela falou, tá errado, é esse tanto, a esposa falou, não, não, daí eu falei, ela não entende inglês direito, ela falou, não, é caixinha, é normal assim mesmo, nossa, mas isso de caixinha? Falei, pega, é assim, aproveita que a gente pode, mas é o costume, é o costume realmente, do americano, valorizar o serviço da pessoa, entender, enquanto a maioria, não todos brasileiros, mas uma grande maioria, realmente, eles querem, eles acham que você está querendo, explorar, ou, é, então tá, ó, para terminar, eu já falei para terminar, umas 400 vezes, para terminar agora, me dá uma dica, como aprender inglês, se eu quero, eu não, por exemplo, assim, ó, eu, eu fui uma pessoa abençoada, que me casei com uma pessoa que fala inglês, eu falo inglês todos os dias, o dia inteiro, quando falo inglês, eu estou falando com vocês aqui em português, pela internet, para quem não tem, essa coisa que eu tenho, da conversação, como que eu vou aprender do nada, me dá uma dica, só para o pessoal, que eu quero que eles vão, eu quero que o pessoal do canal Perguntas, vá lá no teu canal, que eu já fui, eu recomendo, e não estou vendo nada, como ele falou, Paulo, não está cobrando, eu não estou pagando, e não estou recebendo aqui, não tem nada disso, é que realmente, é bacana o trabalho, onde que eles devem ir, e como fazer para começar, você vai começar do zero, você não sabe nada de inglês, não fica com aquela pressão na cabeça, que tem que aprender, não sei o que, como é que eu vou fazer, vai com calma, chega lá, eu te indico o meu canal, você pode procurar, como começar do inglês do zero, se quiser na internet, não tem problema, não tem que ser o meu canal, o primeiro passo, mais importante, começa, para de querer achar o curso perfeito, o curso que, ah, só vou no curso que tem fluência, que não sei o que, não, começa, é que nem academia, ah, mas eu tenho que ir na academia, que tem tal equipamento, não cara, vai caminhar em volta da quadra, para emagrecer, se tu não está gostando do teu peso, começa, o passo de começar, é o mais importante, começou, ah, onde é que eu vou começar, por onde começa, do zero, quer começar no meu canal, tem lá a playlist, da aula 1 até, sei lá, 50 e poucos, tu pode aprender muita coisa legal, pode começar do zero lá, eu, se fosse começar, começaria lá, no canal do zero, ah, beleza, e depois, devagarinho, por exemplo, tem o blog, englishexperts.com.br, ou .com, sei lá o que, inglês na ponta da língua, tem muita dica legal, .com.br, eu acho, ou .com, não sei, inglês na ponta da língua, tem English in Brazil, da minha amiga Karina também, ela dá umas dicas legais, tem, ah, English, qual que é o outro, da Ellen Fernandes, se procurar Ellen Fernandes lá, não é? Paulo, mas acho que você não entendeu a minha pergunta, a minha pergunta é na minha cabeça, o que que eu tenho que aprender, que nem eu, não sou professor, o que que eu falo é, eu falo pras pessoas, você tem que primeiro, aprender a ouvir, ah, sim, tá, tá, beleza, eu quero assim, porque, quando, eu vou fazer musculação, a gente que não tem paciência, você quer ir hoje, e amanhã, você, você faz a cara na minha, por uma semana, e já tá olhando no espelho, essa merda não funciona pra mim, é, 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 é bastante, é, é, a gente tem que fazer bastante exercício, cada vez que a gente faz, tá fazendo uma imagem, exatamente, tem que fazer bastante exercício, exercitar a fala, ah, e como é que eu vou exercitar a fala? Tem grupo de conversação, arruma grupo de conversação com seus amigos, vai catar gente na internet e fala conversação, você não acha gente que compartilha vídeo de porcaria, acha gente pra fazer tudo que é outra besteira, você acha, então vai achar gente que queira aprender inglês também, tem grupo de inglês no Facebook, 500 mil grupos, entra lá, gente, quem quer fazer inglês no Skype, não sei o que, vou fazer, cara, vai e entra nesses grupos e começa, volta, 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 eu cheguei lá no canal, no teu canal, no lugar, o que que eu, tá, olha, ai, o que que, qual que eu passo, o que que eu tenho que, minha cabeça tem que tá como? Tá, tem que, chega lá, assiste a primeira aula, assiste a primeira aula, e ali eu falo, repete, junto, eu dou a instrução, como é que é pra fazer, vai lá e começa a repetir, assiste a aula, repete, assiste, assiste uma outra aula, aula dois, repete, pronto, para por aí hoje, não vai começar a querer estudar 200 aulas num dia, porque daí a frustração vai comer solta, assiste duas aulas, amanhã volta lá, assiste aquelas duas de novo, e mais uma, e vai repetindo, vai lembrando das coisas, e aí, você vai procurando essas formas, pra você ter mais vivência no inglês, vai procurando essas formas pra você praticar, pra praticar leitura, pra praticar com outras pessoas, que também estejam aprendendo inglês, isso é fácil de fazer, as pessoas arrumam um amigo pra fazer festa, arrumam um amigo pra beber, vai arrumar um amigo pra praticar inglês também. Legal. Então, ó, agora vamos fazer o bate-bola, essa é coisa da minha amiga Simone, sabe como que funciona a bate-bola ou não? Mais ou menos. É assim, ó, eu vou falar uma frase, ou uma palavra, e você responde na hora o que vem na tua cabeça, só pra gente terminar. O total são nove, que ela escreveu aqui pra mim. Vamos lá? Tá. Sou grato por? Vida, pela vida. O melhor elogio? Continue. Gosto de fazer o bem, por quê? Porque me faz bem. Falar inglês é? Tudo. Oportunidade. Legal. Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos. Foi mal. A melhor música? Sweet Out of Mine. Minha frase, minha não, sua frase predileta? Minha frase predileta, cara, para cada tentativa, como é que é? Para cada tentativa errada, é o que eu considero, cada tentativa errada, mais um passo adiante, de Thomas Edison. É que, every wrong attempt discarded is another step forward. Cada tentativa errada, descartada, é mais um passo adiante. Agora, ela escreveu aqui, de Paulo Barros, pra Paulo Barros. Quem que é o Paulo Barros? quem que você vê o cara? Se fosse escrever, um pouquinho sobre você, quem que é o Paulo Barros? Paulo Soares Barros. é uma pessoa legal, criativa, e que ama ajudar as pessoas. Paulão, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, de coração mesmo, eu aprendi muito, quem me dera, não te fazer nos outros, nos outros bate-papo que eu faço, mas realmente, você é um cara positivo, é um cara, que sabe o que que é, é um cara bom, que quer ajudar as pessoas, e eu sempre falo, quanto mais a gente foca, foca, foca ou foca? Foca até é feio, né? Não, foca é o, em português, tá certo. Quanto mais nós focamos, em ajudar o próximo, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Exatamente, é. Então, muitíssimo obrigado, por você participar, eu quero que você saiba, o canal Perguntas, tá, portas abertas pra você, quando você quiser, a gente pode fazer um bate-papo aqui, galera que não conhece ainda, vai lá e recomenda, vai lá e assiste, cara, você não paga nada, assiste, tem um monte, quantos vídeos você tem, cara? Bah, tem uns duzentos e poucos, tem muito vídeo legal lá, tudo gratuito, e não tem esconder informação, a minha, o esquema é, eu entrego lá mesmo, se eu faço uma aula sobre uma determinada coisa, eu falo tudo mesmo sobre aquilo. Só não aprende quem não quer, você acha? Com certeza, só não aprende quem não quer, se tem até aleijado, andando de skate, surfando, meu filho, pelo amor de Deus, sem perna, sem braço, o cara nada, mergulha, se nós, com tudo que a gente tem, as oportunidades, não aprender, é um pouquinho de falta de vontade. Galera, sacode a poeira, vai lá, lava a cara, fala, a partir de agora, a partir desse momento, de agora, desse segundo, eu vou fazer minha vida diferente. Você está, eu sempre falo, você está onde você se coloca, se você estiver aqui, por que não está aqui? Se você estiver aqui, por que não está aqui? Se você estiver aqui, por que não está lá em cima? Exatamente, e o mais importante, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Valeu, galera, um beijo, obrigado pelo carinho, se você ainda não conhece o canal Pergunta, se inscreva, se não conhece o Inglês Winner, vai lá e se inscreva com o Paulão. Muito legal. Qualquer coisa, é só chamar a gente que a gente está fora aqui. Estamos aí, estamos aí. Valeu, Paulão, obrigado, velho. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, balô.